O da pautona, vamo arrupiar, arrupiar mesmo. Clara Nunes, Sivuca, conjunto, eita, diabo da noz, hein? Feira de Mangalho! Fumo de rola, reino de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e papada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e ele brinca nela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. Fizé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passe voando pra todo lugar. Tinha uma vintinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com o lambo assado e olhar pra Maria do João. Tinha uma vintinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com o lambo assado e olhar pra Maria do João. Ei, forra da bolacha! Fumo de rola, reino de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e papada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e ele brinca nela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. Fizé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passe voando pra todo lugar. Tinha uma vintinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com o lambo assado e olhar pra Maria do João. Mas aqui tem um safoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem exervo de piscina fazendo renda e o rouco do fórum sem parar. Tem exervo de piscina fazendo renda e o rouco do fórum sem parar.